Olá, bachareis do Botequim, sejam muito bem-vindos. Este é o vídeo pós-corrida, onde a gente vai falar sobre o que os pilotos disseram sobre a corrida de hoje, o GP da Espanha. E a gente vai começar, diferente do que fizemos em Portugal, a gente vai começar respeitando a ordem das posições da corrida, obviamente na ordem inversa, do último para o primeiro. Então vamos começar com Yuki Tsunoda. O Tsunoda falou que foi um fim de semana de corrida muito frustrante, obviamente está desapontado por não ter terminado a corrida, porque pensa que o ritmo no início foi bom, mas estava completamente fora do controle dele, ali o problema do carro, que até o momento eles não sabem o que é. O Mazepin, que foi o 19º, falou que foi um dia muito difícil hoje, que a mudança do equilíbrio estava muito estranha, e que ele, como novato, tem que continuar aprendendo em todas as corridas. E que ele falou que ainda há muito o que aprender, e também disse que foi uma corrida bastante limpa da parte dele, sem grandes erros e uma pilotagem bastante consistente. O Schumacher, que foi o 18º, falou que poderia ter sido melhor, que sabíamos que seria uma corrida difícil para nós. No entanto, podemos estar felizes com a maior parte do que alcançamos. Minha largada em si não foi tão boa, mas consegui uma boa primeira volta. Fernando Alonso. Não foi onde queríamos terminar hoje, mas acho que no fim de semana, em geral, foi positivo. Tivemos um bom desempenho do carro e estamos definitivamente na direção certa. Em Portugal, fomos rápidos, mas não sabíamos se era uma condição específica para aquela pista, e pelo que vimos, neste final de semana, mostra que estamos bem. Tivemos algumas brigas divertidas hoje e gostei da corrida, mas não conseguimos aguentar no final com os pneus médios. Tivemos de tentar algo diferente e não deu certo. Nicolás Latifi, o décimo sexto, ele disse, Como esperávamos, foi uma corrida desafiadora. No entanto, embora o ritmo não seja onde queremos, estou feliz que a sessão mais importante do fim de semana, no caso a corrida, foi aquela em que o carro se sentiu melhor. Com uma estratégia forte e algumas boas ultrapassagens na pista, também conseguimos ficar na frente de ambos os carros da Haas. Acho que estamos terminando o fim de semana em alta, mas também temos muito trabalho para fazer. O Antônio Giovinazzi, que foi o décimo quinto, ele falou que não foi uma corrida fácil, que foi efetivamente comprometida pelo problema que ele teve durante o pit stop, que perder todo esse tempo em um novo jogo de pneus foi um golpe, principalmente porque ele teve que manter uma velocidade atrás do safety car e ele não conseguiu chegar no pilotão. E depois disso, tentou ganhar o máximo de posições, mas sem muita coisa acontecendo na frente dele, décimo quinto foi o mais longe que ele pôde chegar. E falou que o ritmo de corrida não estava ruim, mas acabou sendo um dia frustrante. O George Russell, décimo quarto, temos que estar satisfeitos com o trabalho que fizemos hoje. O carro na corrida de hoje estava bem e me senti muito confiante, mas o resultado não reflete isso, já que começamos em P15 e terminamos em P14. Estivemos muito perto de um resultado muito melhor e espero que tenhamos mais finais de semana, assim, de corrida. Sebastião Vettel, décimo terceiro, foi uma tarde bastante complicada e estava ficando sem pneus no final, apesar de termos optado pela estratégia de duas paradas. Fiz uma segunda parada bem cedo e caí atrás do Kimi, o que eu acho que desgastou bastante os meus pneus. As novas peças que tínhamos aqui ajudaram e precisamos continuar dando passos adiante a cada fim de semana. Kimi Raikkonen, décimo segundo, fizemos o melhor que podíamos com um carro que realmente era muito bom. Tive uma primeira volta boa, ganhando algumas posições, então fui para um longo primeiro extinte. Sempre planejamos uma parada e acho que a estratégia foi a melhor que poderíamos escolher hoje. Infelizmente, estivemos muito perto dos pontos, mais uma vez, mas não tiramos nada da corrida. Lance Stroll, décimo primeiro, é um pouco frustrante não entender no final. Lutamos muito com a AlphaTauri, mas não tínhamos o suficiente para pegar o P10. Também corremos muito contra o Fernando Alonso e o momento da curva 1, que ele fala sobre o Gasly, que ele fala que foi um incidente de corrida. Freiei bem na curva e ele atrasou os freios. Fizemos algum contato e ele me empurrou para longe. Este fim de semana nos ajudou a continuar a aprender a melhorar o carro. Gasly, o décimo, tenho sentimentos confusos sobre o dia de hoje. Penso que tive uma boa recuperação na corrida, mas está mesmo faltando ritmo em comparação com as duas primeiras, o que é frustrante. Estou chateado comigo mesmo por ter cometido um erro no grid, ele cometeu aquele erro que ele alinhou o carro no grid de maneira errada. Ele falou que é uma punição muito boba de se obter e tornou a vida mais difícil. Dito isto, tive algumas boas batalhas na corrida e consegui passar alguns carros para chegar ao décimo lugar. O carro definitivamente tem potencial, mas ainda não fizemos funcionar de forma consistente em todas as curvas da volta. Esteban Ocon, foi uma corrida difícil hoje. Temos algumas coisas para revisar, porque nós não fomos tão rápidos quanto as Ferraris ou McLaren na corrida. O positivo é que aqui no ano passado não pontuamos, e este ano saímos com dois. Não é o ideal depois da qualificação, mas vamos aceitá-lo e seguir em frente para a próxima corrida. Lando Norris, o oitavo, corrida difícil, era realmente esperada, só porque é muito difícil de ultrapassar. Apesar disso, acho que alcançamos tudo o que podíamos. No papel, não é o resultado tão forte quanto gostaríamos, mas não acho que isso realmente importe hoje. Tivemos um bom ritmo o dia todo. Carlos Sainz, não estou muito satisfeito com a sétima posição hoje, para ser honesto. Hoje o carro estava bem equilibrado e teve um desempenho muito bom com os pneus. Ainda falta um pouco de velocidade nas retas, o que nos faz lutar para as ultrapassagens. Temos que trabalhar nisso e devo continuar trabalhando no refinamento de alguns detalhes, porque hoje, com o início mais forte, poderíamos ter chegado ao P5. Daniel Ricardo, Foi um bom final de semana. Eu diria o melhor fim de semana até agora e senti que tirei o máximo do carro hoje. Eu estava defendendo o tempo todo. Obviamente, somos competitivos por pontos, mas só precisamos de um pequeno passo a mais. A Ferrari teve um pouco mais que nós hoje e, obviamente, sabemos que a Red Bull é rápido. Sabemos que ainda temos muito trabalho a fazer, mas tudo, no geral, foi um fim de semana tranquilo e bem executado. Sérgio Pérez, o quinto colocado. Esta não é uma pista fácil de ultrapassar, o que tornava a corrida difícil. Fizemos uma boa primeira volta e recuperamos algumas posições, mas demorei bastante para ultrapassar o Daniel. A McLaren foi extremamente rápida nas retas, então foi realmente difícil tentar alguma manobra. Estou ficando mais confiante com o carro agora. Charles Leclerc, o quarto. Foi uma corrida muito boa. Fiz uma boa largada, depois fui para fora na curva 3, o que funcionou para nós. A partir daí, fizemos uma corrida muito competitiva. Nosso ritmo estava forte, tanto nos pneus soft como nos pneus médios. Mesmo assim, o P4 foi o melhor que conseguimos. Mas estou muito feliz, porque do cockpit dá para sentir quando faz um bom trabalho e foi o que aconteceu hoje. Ele complementa, Fomos bastante fortes no terceiro setor, que é muito técnico. Espero que seja um sinal positivo para Mônaco. Desde o início da temporada, parecemos estar fortes nas curvas lentas, então estou cruzando os dedos para que assim seja e fique assim. Estou realmente ansioso para a minha corrida em casa. Bottas, o terceiro. Perder a posição para Charles na curva 3, na primeira volta, comprometeu a primeira parte da minha corrida. Eu esperava mais hoje, mas isso tornou muito difícil. Meu ritmo geral não foi ruim. Uma pena que não pudemos terminar em primeiro lugar, mas pelo menos consegui subir ao pódio. Nunca fico feliz em me contentar com o terceiro lugar. Estou aqui para vencer, mas foi um dia bom para a equipe. Max Verstappen, Tentei de tudo o que podia hoje e assumi a liderança na curva 1, mas a partir daí faltou um pouco de ritmo em comparação a Mercedes. Claro que queríamos ganhar, mas não posso ficar muito desapontado, pois fiz tudo o que podia para maximizar as oportunidades. Mesmo se estivéssemos olhando para outra estratégia e feito duas paradas e parado diante delas, não teríamos feito o tempo, pois eles eram apenas mais rápidos que nós, eles no caso a Mercedes. Aí ele completa, eu sei o quão rápido posso ir e onde está o limite do carro e quando eles podem fazer uma parada livre atrás, é fácil para eles fazerem uma estratégia diferente. Eu sabia muito bem disso quando ele entrou nos boxes pela segunda vez e ele voltaria para mim com pneus novos, um pouco como a Hungria 2019, embora eu fizesse tudo o que podia. A diferença de ritmo dos pneus tornou fácil a passagem de Lewis Hamilton. Lewis Hamilton, Que dia foi um trabalho notável de toda a equipe novamente neste fim de semana. É tão bom ver os fãs de volta aqui. Foi muito perto, foi muito perto no início, havia muita borracha no lado direito do grid e Max teve uma ótima largada. Então eu fui caçar e fiquei tão perto de Max por tanto tempo durante os inícios da corrida, eu estava preocupado em não conseguir fazer os pneus durarem no ar sujo. Parecia que estava muito longe depois da segunda parada, mas nós simplesmente temos essa confiança entre nós e a equipe e foi uma ótima decisão. E aí também tivemos, eu separei aqui algumas boas respostas aqui, do Max e do Hamilton na coletiva de imprensa. Primeiro uma pergunta para o Hamilton, que foi assim, Lewis, parabéns, foi uma batalha estratégica emocionante com o Max e o Red Bull hoje. Quanto a satisfação essa vitória lhe dá. E aí ele falou assim, Bem, eu continuo a amar essa briga que estamos travando, eu não sabia se seríamos capazes de seguir os tão de perto como fizemos no final. Obviamente, na curva 1, a largada não foi ideal e teremos que revisá-la e ver como podemos fazer melhor no futuro. Mas assim que passamos na curva 1, eu pensei, ok, mude para um modo diferente. Isso vê como que o Hamilton, mentalmente ele muda, ele pensa na corrida como um todo. Outra pergunta aí, que na verdade foi para o Max, foi assim, né, você pode nos contar sobre a situação antes da primeira parada? Porque ouvimos que houve um problema de comunicação. A equipe não queria que você parasse naquele momento. O Verstappen fala, Sim, apenas fala de comunicação. Entre quando foi zero pitch. Eu pensei que tinha que ir para os boxes naquela volta e claramente não foi. Mas felizmente não perdemos muito tempo com isso. Ou seja, o Max Verstappen, ele parou antes do que era programado para parar. E isso pode ter, de certa forma, influenciado na estratégia dele. E a última pergunta que foi feita para o Max, ele perguntou, né, Max, essa corrida tem muitas semelhanças com a Hungria 2019. Acho que também pode ter sido mencionado a você no rádio em algum momento. O que você acha que a Red Bull deve fazer para que essa situação não volte a acontecer? Para vencer uma dessas situações? E a resposta dele foi bem incisiva, né? Só precisa de um carro mais rápido. É muito simples. Então, você não precisa entrar em uma situação como essa. É nisso que devemos nos concentrar. Então é isso, bachareis. Esse foi aí o que os pilotos disseram pós-GP da Espanha. Não se esqueça que amanhã tem podcast. A partir das sete e meia da noite a gente vai comentar ali os destaques dessa corrida. Então é isso, pessoal. Muito obrigado. Grande abraço a todos. Até o próximo. E tchau. Tchau.